Oi, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre correlação. Você sabia que a maioria dos trabalhos que utilizam estimativas de correlação faz a interpretação dessa estimativa de forma errada? E que, bem pior do que isso, a grande maioria dos trabalhos científicos que nós temos publicados, que utilizam a correlação, faz conclusões bem equivocadas? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso é um assunto muito sério e que merece bastante atenção de vocês. Vamos lá? Vocês devem estar aí pensando, professor, eu acinei, mas correlação é algo muito simples, é algo bastante trivial, mas não é bem assim, não. Vamos lá, inicialmente, falando aqui sobre a correlação, a correlação começou a ser introduzida lá no ano de 1880, aproximadamente, pela Francis Galton. Seu estimador teve algumas melhorias com Walter Frank, mas foi o Pearson, que trabalhou bastante com esses estimadores, tanto que a gente fala que essa correlação é a correlação de Pearson. Existem várias outras correlações, vou até falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, veja só, se a nossa correlação é próxima de 1, é esperado que nós tenhamos algo, mais ou menos assim, não. pontos em que, à medida que a gente aumenta o valor de x, a gente tem um aumento no valor de y. Por outro lado, nós podemos ter uma correlação próxima de zero. num caso como esse, nós vamos ter que x, vamos ter y, e a gente pode aumentar os valores de x, porque a gente não vai ter uma alteração, uma associação aparente em y. No caso desse, a gente vai ter uma correlação próxima de zero. Nós poderíamos ter um caso de uma correlação próxima de menos 1. Isso vai acontecer em situações onde nós aumentamos o valor de x e temos um decréscimo no valor de y. Em caso como esse, a nossa correlação é negativa. Até aí, não tem novidade nenhuma para vocês. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar uma situação, por exemplo, que a gente está trabalhando com doses de potássio. E a gente quer avaliar o efeito da dose de potássio na produtividade de plantas. Para quem não sabe, potássio é um adubo, é um fertilizante, que faz com que, à medida que a gente aumenta a nossa dose de fertilizante, a nossa produtividade aumentando. Até um determinado ponto onde começa a ter uma toxidez. Quando a gente tem uma situação como essa, a nossa correlação é próxima de zero. Então, veja só. Nesse caso aqui, a gente tem uma associação entre o nosso eixo x e o nosso eixo y. Só que a nossa correlação é próxima de zero. Por quê? Porque a correlação é uma medida de associação linear. Se nós tivéssemos uma associação de qualquer outra natureza, como uma associação quadrática, você vai aumentando até um determinado ponto onde diminui, a nossa correlação tende a ser próxima de zero. Da mesma forma, se a gente for imaginar como que se dá o crescimento de plantas, o crescimento de animais, à medida que aumenta os nossos dias, a gente tem um aumento bem pequeno aqui do tamanho, até um determinado momento onde esse aumento aumenta muito, até um outro momento onde a gente tem uma estabilização. num caso como esse, se a gente for estimar uma correlação, essa correlação também vai dar próxima de zero. Então, veja só. Não é o fato de a gente ter uma correlação muito pequena, próxima de zero, que quer dizer que a gente não tem associação entre duas características. A correlação é uma medida de associação linear. Então, vocês precisam tomar bastante cuidado nisso na hora de redigir o trabalho de vocês. Quando vocês escreveram que a correlação é baixa, não significativa, é nula, falam que isso significa que você não tem uma associação linear. Mas pode ter uma ou outra associação de uma natureza que não seja linear. Ok? É muito legal até mesmo apresentar alguns gráficos de expressão para a gente conseguir ver o que está acontecendo com esses pontinhos ali, né? E aí a gente vai conseguir identificar qual é a maior clareza. Se a nossa correlação nula, né? Ela está caindo no caso com esse, ou está caindo no caso com esses dois aqui. Mas agora, pessoal, eu vou complicar um pouquinho mais a cabeça de vocês. Vou imaginar aqui um exemplo fictício, tudo bem? Acabei de vender esse exemplo aqui. Mas é bem legal. Vou imaginar que a gente tem aqui uma cidade A, B, C e D. A cidade A é uma cidade pequena, com 30 mil habitantes, a B tem 65 mil habitantes, até a cidade D, que tem 120 mil habitantes. Ok? Vou imaginar que nós estamos olhando o número de policiais que a gente tem em cada uma dessas cidades. A gente pode ver que quanto maior a cidade, quanto maior aqui o nosso número de policiais. É algo de se esperar. E vamos imaginar também que a gente está avaliando aqui o número de furtos, né? De forma que a gente teve 30 furtos por mês, uma nessa cidade A, 45 furtos por mês na cidade B, até teve 120 furtos na cidade B. Vou imaginar que a gente quer, então, encontrar uma associação entre o número de policiais que a gente tem em uma determinada cidade e o número de furtos. Se nós fizermos um estudo dessa forma, a gente ia ter uma situação mais ou menos dessa forma aqui, onde a nossa correlação ela tenderia a ser próximo de 1. Então, veja só. Se aumentando o nosso número de policiais, nós vamos aumentar o nosso número de furtos, a primeira conclusão que a gente poderia tirar, dar uma conclusão óbvia, seria que, à medida que a gente aumenta o número de policiais, a gente aumenta o número de furtos. Então, do ponto de vista prático, a gente poderia sugerir no nosso trabalho que uma ótima solução, então, para diminuir o número de furtos é diminuir o número de policiais. Então, veja só. Vocês estão, devem estar me olhando apavorados, né? Pô, sim, mas isso não tem nada a ver. Intuitivamente, a gente sabe disso. Mas, se a gente olhar estimativo de correlação com isso só, a nossa conclusão é essa, que a gente tem de diminuir o número de policiais para diminuir o número de furtos. A gente sabe que, por trás disso, a gente tem uma outra característica que tem influenciando nessa correlação alta, que aqui, no caso, é o nosso número de habitantes. Então, o nosso número de habitantes, ele está influenciando, de fato, o nosso número de furtos. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a correlação, ela não tem em si uma associação de causa e efeito. E isso é um problema muito sério. Muitas vezes, a correlação entre duas características, furtos e números policiais, ela não se deve somente a essas duas características. A associação, o cara tem mais sim o efeito de outras características, o efeito indireto de outras características. Tudo bem? E o que isso faz? Isso faz com que as conclusões sejam equivocadas. A grandissíssima maioria dos artigos, viria 80%, 90%, se bobear, que apresentam a estimativa de correlação, faz a todo tempo esse tipo de consideração. A medida é que aumenta um e o outro diminui. E explica isso e faz conclusões com esse raciocínio de causa e efeito que, na verdade, não é verdadeiro. Então, sempre quando a gente quer estudar associação entre duas características, a gente precisa ter muito cuidado, por conta de dar influência de outras características que também estão envolvidos no fenômeno estudado. Neste caso, existem várias outras alternativas, como a gente trabalhar, por exemplo, com correlação facial, ou até mesmo a análise de trilha, onde a gente fazia um desmatamento das nossas correlações em efeitos diretos e efeitos indiretos. Então, pessoal, isso é muito importante. Vocês conseguem observar, então, que o fato de uma correlação ser baixa não quer dizer que não existe associação entre as características, só quer dizer que essa associação não é de natureza linear, mas pode ser de outra natureza, e o fato de a gente ter uma correlação alta também não quer dizer que, de fato, à medida que a gente aumenta uma característica, a gente diminui a outra, uma vez que a gente não tem essa associação de causa e efeito. Então, isso daí é algo muito interessante, é muito importante vocês pensarem e refletirem isso daí, principalmente sobre a forma como a qual vocês vão interpretar a correlação nos trabalhos científicos de vocês. Em futuras aulas, a gente pode falar aí dessas correlações parciais, sobre a correlação, desmatamento, essa correlação por meio da análise de trilha. Existem outras correlações bem interessantes também, como a correlação de Spearman, correlação de Kerdau, correlação policórica, tetracórica. Se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre essas outras correlações, põe um comentário aí embaixo, pedindo, solicitando esse tipo de conversa, que futuramente a gente apresenta mais aulas, aprofundando mais no estudo da associação entre características. Beleza? Então é isso, pessoal. Quem não curtiu o vídeo, curte aí, se inscreva no canal, compartilhe com o colega de vocês, que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. E até a próxima aula! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri